O que é de mal, véi? Tá brincando? Que louco, bro! Tá brincando, véi! Que é de mal, bro! Vai tomar, vai tomar, corre, né, malandro? Cê é louco, bicho! Um já foi abatido ali no meio do mar. Maluco, malandro, que louco, véi! Cê tá brincando, bro! Que animal, bro! Cê tá brincando! Cê tá brincando! Cê tá brincando? Nossa, que louco, bro Esse maluco da polícia civil metralhando o maluco no meio do mato Que animal, bro, agora fodeu, pararam a pista